Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu? É, galera, para tudo que vocês estão fazendo, presta atenção, porque essa primeira notícia aqui, irmão, é pesada, é braba, hein? Tenho certeza que muita gente aí vai surtar quando liberar a pré-venda dele, GTA 6 é o que tá parecendo que vai acontecer, tá? Pré-venda do GTA 6 deve finalmente iniciar nos próximos 4 meses, ainda nesse ano, eu tô gravando esse vídeo, gente, em agosto, tá? Então nós temos, finalzinho de agosto, vai, vamos colocar setembro, a gente tem setembro inteiro, outubro inteiro, novembro e dezembro inteiro. Nós temos ainda 4 meses pra finalizar o ano, e até o ano ser finalizado, a gente deve ter aí a liberação da pré-venda do GTA 6, o que seria uma bomba, todo mundo surtaria. Esse jogo aqui, irmão, ele vai recuperar o custo de produção praticamente com as pré-vendas, tá? A Rockstar Take-Two já veio ao público dizendo que não vai colocar ele em serviço Day One, como haviam tido as especulações de que a Microsoft estaria fazendo uma parceria com eles para colocar Day One no Game Pass por um mês, mas não, isso não vai acontecer, e o que vai acontecer é uma enxurrada de gente comprando esse treco na pré-venda. Isso, galera, tipo, não é uma questão de eu acho, isso é um fato, tá? Que a gente tem que aceitar. A Rockstar Take-Two tem que se planejar bem, porque senão vai tumultuar tudo, galera. Eu acredito que pro GTA 6 deva ter ali a liberação do pré-load em algumas partes do mundo em tempos diferentes. Por exemplo, primeiro libera pra América do Norte, depois libera a Europa, depois libera a Ásia, depois libera a América do Sul, tá ligado? Eles devem liberar tanto as pré-vendas quanto principalmente os pré-download em tempo diferente, por quê? Porque se todo mundo do mundo inteiro for comprar e for baixar ao mesmo tempo, os servidores não vão aguentar. Sony e Microsoft vão suar pra dar conta aí das pessoas malucas querendo jogar esse treco, né? Então é isso, a Rockstar aparentemente vai estar liberando a compra antecipada dentro dos próximos quatro meses, é o que diz a informação se tudo for de acordo com o esperado, né? Lembrando que o jogo tá previsto para o final do ano que vem, então pelo menos um ano de antecedência a pré-venda deve começar. Se o jogo lança em novembro do ano que vem, a Rockstar deve liberar em novembro desse ano a pré-venda. Enfim, com um ano de antecedência a Rockstar deve liberar a pré-venda. Se eu recomendo vocês a fazerem a pré-venda, galera, sinceramente, eu acho que não tem necessidade de loucura, né? É óbvio que assim que liberar a pré-venda, eu vou comprar, eu vou garantir o meu. Vai fazer alguma diferença eu comprar um dia antes ou comprar agora? Não, não vai. Só que, cara, eu quero comprar, mano, me dá esse troço, mano, tá ligado? Eu e a grande parte das pessoas aí tão malucas pra jogar esse troço. Mesmo que a gente vai comprar e não vai ter ele acesso agora, cara, todo mundo vai comprar, então já compra. É isso que eu vou fazer. Nossa, mano, eu tô maluco com esse jogo. Eu tô passando mal, mano, contando os dias. Vai demorar para um bocado ainda. Mas só de garantir ele na pré-venda, de falar, mano, eu tô com GTA 6 na minha conta. É só liberar pra jogar, mano. Vai ser gostoso, mano. Então é isso, as informações por enquanto são essas. Óbvio que assim que tivermos mais detalhes eu passo pra vocês. Mas já comenta aí se vocês vão comprar ou não esse jogo na pré-venda. Gente, outras notícias que eu queria passar pra vocês. Ó, Concord, esse daqui eu não comprei na pré-venda. Falando nisso, a Sony me deu Concord. Os caras me forneceram, né? Eu tenho uma amizade com a Sony. Os caras me mandam jogos. Não só com a Sony, tá? Antes que o pessoal aí fale, ah lá, é sonista. É, 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 é youtuberzinho comprado. Não, a Microsoft já me deu console. A Sony me dá jogo. É, é normal isso acontecer. E, enfim, só tem que falar porque as pessoas se não interpretam é tudo errado, né? Mas enfim, de qualquer maneira, mano, eu tô com Concord. Não faço questão de entrar nele. Agradeço muito a Sony. Até o rapaz lá, o representante da Playstation Brasil aqui. Ele entrou em contato comigo. Eu tenho uma amizade muito grande com ele. E ele falou assim, né? E aí, Zé, você vai querer o Concord e tal? Eu falei assim, cara, manda aí. Mas eu até perguntei pra ele, você tá animado? Ele, é. Eu falei, é, eu também é. Mas manda, né? Então, eu tô com Concord, só que sinceramente eu nem entrei. Eu nem joguei e não vou jogar, pelo visto. E o jogo, nem quem comprou, aparentemente, tá jogando. Tá simplesmente flopado. Concord. É uma tremenda decepção aí. E com, sei lá, tipo, 10 dias do lançamento, já não encontra partida online. As pessoas não jogam isso. E o que que dá pra... Mano, olha isso. Os jogadores, no PC, mano, mostram que não há nem 200 jogadores de média simultânea. Cara, 200. 200 jogadores de média simultânea. Nossa. É muito pouca... Mano, 200, cara. Enfim. Lamentável esse lançamento da Sony. É um flop, assim, muito esperável, né? Acho que todo mundo já imaginava que o Concord ia ser isso. Mas, nossa, com 10 dias, é questão de tempo. Até a Sony liberar ele de graça. E quero ver o que que ela vai fazer com o dinheiro das pessoas que foram lá e compraram ele, né? Que é um jogo caro. Não é um jogo, tipo, ah, 50 conto. Não, mano. Porque 50 conto ainda era caro pro Concord. Mas, o que que a Sony vai fazer com as pessoas que compraram ele? Será que vai dar reembolso, já que o jogo vai ficar gratuito? Sei lá se vai, né? Mas eu acho que vai. Porque senão não vive, mano. Ninguém vai jogar. Daqui a pouco vai estar... Enfim. Comenta aí no campo dos comentários suas opiniões. E mudando completamente de assunto, saindo de um flop absurdo pra ir pra um fenômeno absurdo. Black Myth, Wukong, segundo estimativas, já vendeu 3 milhões de cópias apenas no PS5. É muita coisa, tá? A China representa mais de 60%, ou seja, cerca de 2 milhões do total dessas cópias. E, realmente, é um sucesso absoluto. O jogo já recuperou tudo que foi gasto no desenvolvimento. Já tá dando lucro. E não vai parar por aí, né, cara? É um jogo que ainda tem muito chão. Muita gente ainda vai comprar. E é um jogaço. Realmente, Black Myth, Wukong, uma das melhores surpresas dessa geração. E, com certeza, uma das maiores surpresas de 2024. E tá aí, né? Muito merecido o sucesso de Black Myth, Wukong. Uma IP nova, de uma desenvolvedora relativamente pequena, vendendo mais de 3 milhões de cópias só no PS5, fora o PC. Realmente é um feito e tanto, né? Surpreendente. Comenta aí se vocês já compraram ou pretendem comprar algum dia Black Myth, Wukong. Eu vou ficando por aqui, gente. Daqui a pouco tem mais vídeo. Tamo junto e valeu!